Oi, você sabia que o uso de inibidores da bomba de prótons pode aumentar o risco de osteoporose? Pois é, um estudo feito pelo curso de farmácia da faculdade Maurício de Nassau demonstrou que o uso contínuo desses medicamentos pode aumentar sim o risco de osteoporose. Esse estudo foi publicado em 2017 e eu vou explicar alguns detalhes desse estudo para você. Primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a se livrar da gastrite e da zidrorefluxo de forma 100% natural. Então vamos lá, os inibidores da bomba de prótons, se você não sabe, são medicamentos normalmente utilizados para o tratamento de refluxo. Então, estão entre eles, omeprazol, exomeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol e tenatoprazol. Então agora que você já sabe do que a gente está falando, esses medicamentos foram introduzidos no mercado em 1989. Eles acabaram se tornando os medicamentos mais utilizados no tratamento de doenças, como refluxo gastroesofágico, úlcera do adenal e esofagite de refluxo. Os inibidores da bomba de prótons, eles atuam de forma a suprimir a secreção de ácido do seu estômago. Só que o que acontece? O uso contínuo e indiscriminado pode acabar resultando em alterações da secreção gástrica e isso pode provocar uma possível osteoporose. Esse estudo analisou trabalhos em inglês feitos entre 2005 e 2015 e também alguns estudos referenciados nesses trabalhos. Eles verificaram que os inibidores da bomba de prótons reduzem a secreção gástrica, afetando a absorção dos íons de cálcio. Isso pode estar associado com o risco de fratura óssea. O uso desse tipo de medicamento aumenta significativamente o risco de osteoporose, sendo o risco tempo e dose dependentes. Ou seja, quanto mais tempo você usa, maior o risco e quanto maior a dose que você utiliza, também maior o risco. E mais evidências sugerem que o uso dos inibidores da bomba de prótons também está associado com a redução da densidade óssea em idosos. O uso do omeprazol, por exemplo, estaria relacionado com a desmineralização óssea, o que pode acabar sendo determinante para a predisposição de fraturas ósseas. Alguns estudos epidemiológicos indicam que há uma relação entre o uso prolongado dos inibidores da bomba de prótons e o metabolismo ósseo. Análises experimentais com indivíduos do sexo masculino mostraram que há um aumento no risco de fratura do quadril quando fazem uso dos inibidores da bomba de prótons em longo prazo. Estudos feitos com mulheres avaliando o uso dos inibidores da bomba de prótons e o aumento do risco de osteoporose e fratura também demonstraram que existe uma relação entre a dose e o tipo de inibidor de prótons administrado. A conclusão do estudo foi que o uso contínuo e indiscriminado dos inibidores da bomba de prótons resultou em um risco aumentado de osteoporose e fratura óssea. Isso demonstra a necessidade de um melhor acompanhamento e uma limitação no tempo de uso desses medicamentos. Se você já fez o tratamento padrão e não teve resultados a melhor opção não é continuar utilizando esse medicamento. A melhor opção é você procurar outra forma de tratamento como por exemplo um tratamento natural que seja baseado em estratégias cientificamente comprovadas. Se você quiser saber como eliminar o refluxo de forma natural em 28 dias e nunca mais precisar de ameprazol eu quero convidar você para participar da nossa aula online. Eu vou estar colocando o link aqui nos comentários e você pode fazer a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir e compartilhar para dar uma força aí para a gente. Eu fico por aqui e adeus azia!